Bordão, tentador Ô Tadinho Agora eu vou dar dois pneus pra você subir Bem o que tu falou, os primeiros que passam aqui é banqueta ali Eu também vou dar um pneu preto também Um pneu pra você também vai dar um pneu? Vou dar três pneus Vou esplendurar o pneu lá na árvore Mas eu subir eu vou Marrar um trator lá em cima Vai um pneu pro Tadinho? Mais um Quatro pneus Tadinho Quatro pneus Você subir aqui é quatro pneus Agora o Fernando é de Cavazar, quase 150 É Deus do Norte não é seu dia não Filma nosso amigo Fernando agora subindo o morrinho Na quatrocentos e cinquenta R Helder Júnior Lagoa Formosa Olhando Olhando Nosso amigo Fernando Nosso amigo Vasco Olha lá Vasquinho Aê Para subir Para subir Para subir Wow 150 E aí Esse é tipo ... O senhor Ben E aí Rio Hoje Claro, vai com a D-Juntonha. Tá vendo? Se for sete, eu subo. É D-Junior! Toca demais! O que é que fez? Fábio não! Ah, Pedrinho de São Gonçalho! Nem a mãe não, mas bate! Olha o dedo pegou na terra! Ai, ai, ai! Mas caiu até virado! Tomara que o dedo também, né? Apega só lá em cima, né, Dani? Chega ali, atira aí! Onde você for reto? Dá pra ir! Onde você for deia, Deus! Mas, Bardal, você foi igual ao que é velho! Queedia! Que é velho lá no moço! Você foi deitado! o pardal vou mostrar o zulão em você manda isso para o zulão não manda não você ganhou do pardal o pardal ele queria um caso aquele lugar lá oi meu amigo luciano você tá doido vai pardal o que é isso uai vai lá luciano mesmo jeito eu escorreguei você sente a dianteira saindo a dianteira está tomando a dianteira rola o catamar ganhou do pardal a próxima já a próxima já sobe e aí o negócio é que aqui o 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